A respeito do celulite, flacidez, gente, vou falar pra vocês assim, sinceramente. A flacidez que a gente consegue tratar na mesoterapia é a flacidez suave, tá? Aquela flacidez simples, aquela flacidez no começo. Por exemplo, a pessoa fez bariátrica e ela quer tratar com mesoterapia, ela quer trabalhar com mesoterapia, aquela flacidez, esquece. Você não vai ter sucesso, nem investe nisso pra você não queimar seu filme, tá bom? A gente tem que falar quando não funciona também. Porque você ficar falando do mundo de Bob aí e ele não existir é muito feio, eu acho muito feio.